O acidente foi de fato muito... Olha essa imagem dessa pessoa na frente do caminhão. Foi um homem que foi atropelado pelo próprio caminhão. Olha essa notícia. O acidente aconteceu enquanto ele estava fazendo o conserto do caminhão. Quem tem os detalhes pra gente é a Poliana Sorrentino. Poliana! Na manhã desta sexta-feira, nossa equipe de reportagem veio até a rua Engenheiro Ávido, aqui no bairro de Cruz das Armas, em João Pessoa. Imagens do circuito de segurança de uma residência flagraram o momento em que um caminhão acabou arrastando o motorista desse caminhão, enquanto ele fazia uma manutenção aqui em uma oficina do bairro. A gente conseguiu aqui ter acesso a essa garagem da oficina, onde o caminhão envolvido nesse acidente está no momento aqui, justamente parado. Agora há pouco, familiares do proprietário do caminhão estiveram por aqui, mas ele acabou ficando ferido e foi socorrido para o Hospital de Emergência e Trauma, senador Humberto Lucena. O seu José Gomes é vizinho aqui dessa oficina e acabou presenciando quando tudo aconteceu. Seu José Gomes, o irmão Nildo, que é o dono do caminhão, o motorista, o proprietário do caminhão, ele tentou segurar o veículo que acabou descendo pela rampa. Eu sou o pai do menino, do pai do mecânico. Aí ele vinha, só escutei, foi eu, os gritos, ele chamando o mecânico, que o caminhão já estava pronto, meu menino estava lá atrás fazendo outro tipo de serviço. Aí quando eu escuto ele gritando pelo meu, aleca, 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 quando eu botei aqui, ele já estava tentando segurar o caminhão e o caminhão descendo. Porque ele mesmo quem tirou o sepo do caminhão, ele mesmo tirou o sepo, quando ela estava pronta, ele já ia levar o caminhão, tirou o sepo, aí o caminhão começou descendo, ele foi para frente do caminhão, tentar segurar o caminhão, aí não teve como segurar. Então o caminhão veio para cá, veio passar para um serviço, a manutenção já estava pronta. Aí ontem ele mesmo veio tentar tirar o caminhão daqui da garagem. Foi levar o caminhão, aí estava limpando a frente, aí foi tentar, tirou o sepo, foi na hora dele sair, tirou o sepo, aí começou a descer, aí ele foi tentar segurar o caminhão na frente. Na hora do desespero ali, né, vendo o caminhão, né, um veículo de grande porte, né, descendo assim, ele ficou assistindo, né. Até os meninos reclamaram comigo, porque eu achava que eu ia para a frente do caminhão, quer dizer, ele gritando. Mas é difícil. O Alec, o Alec era meu menino, aí quando eu vi aqui, eu vi era meu menino que estava debaixo do caminhão. Aí, quando eu vejo, ele saiu levando ele, foi parar lá naquela parede lá. Pois é, só parou, gente, depois que o caminhão colidiu no muro aí de uma residência. A gente está até observando que na manhã dessa sexta-feira o pessoal está fazendo aí o reparo, né, desse muro, iniciando o reparo desse muro, realmente aí foi um grande perigo, um grande susto, né, senhor Júlio? Foi muito susto e ele, ele deu toda a assistência a ele, pegaram, chamaram o bombeiro, o levaram para o hospital, foram junto com ele lá. E ele está consciente, a mulher, a esposa dele veio aqui já hoje, já soube a doença dele, está bem. Mas ele foi uma coisa mesmo, foi um alerta, porque não é brincadeira não, ele atravessou essa rua todinha, de baixo para o caminhão, o caminhão levando ele aí. Impressionante, de verdade, obrigada, viu, senhor José? A gente também teve autorização para entrar aqui, tá, gente? Olha, só para mostrar de perto que durante o caminhão, né, quando ele foi arrastando, então, o seu irmão Nildo, proprietário, ele também chegou a bater nesse carro aqui, que estava estacionado também, e o caminhão é esse, a gente está mostrando ele para vocês aqui na tela do programa O Povo na TV. E o irmão Nildo segue internado no Hospital de Emergência e Trauma, o estado de saúde dele é considerado regular, a gente vai seguir acompanhando esse assunto e fazendo um alerta, né, porque é um caminhão de grandes proporções, assim, um veículo, né, de grande porte, e o proprietário ali na hora do desespero tentou segurar para que ele acabasse não invadindo a residência, algo que não foi, obviamente, aí suficiente, né, para que o acidente acontecesse, ele acabou ferido e o muro também ficou prejudicado. Pauliana Sorrentino para o programa O Povo na TV. Obrigado, Pauliana. A imagem é, de fato, impressionante. O momento é que o caminhão desce aquela ladeira com uma pessoa tentando... Porque, gente, a gente não pode culpar porque é instinto, instintivamente, você nem pensa no peso, quantas toneladas tem um caminhão. Você está ali naquele momento, assim, deixa eu ver se eu consigo, pelo menos, diminuir a velocidade. Não, não consegue, não tem jeito, mas é instintivamente que a gente acaba agindo assim, então não dá para culpar ninguém. E a gente vai acompanhar esse caso ao longo da próxima semana, a gente vai atualizar você sobre o estado de saúde dele, tá bom? Vamos falar agora sobre seleção brasileira. Já está deixando a nossa...